No verão eu fui com fé A Fátima passear Vi tanta gente ir a pé Debaixo de sol a queimar Eram os peregrinos Com promessas para cumprir Homens, mulheres, meninos Já sem força para sorrir Homens, mulheres, meninos Já sem força para sorrir Em Fátima receio por ti Orei e à Virgem pedi O fim do ódio e da guerra A paz e o amor na terra Em Fátima receio por ti Orei e à Virgem pedi O fim do ódio e da guerra A paz e o amor na terra Paravam o momento Para refrescar o rosto Queriam chegar a tempo Para o 13 de agosto Era grande o sofrimento Mas maior era alegria Choravam de contentes Ao verem a cova da iria Choravam de contentes Ao verem a cova da iria E Fátima receio por ti Orei e à Virgem pedi O fim do ódio e da guerra A paz e o amor na terra Em Fátima receio por ti Orei e à Virgem pedi O fim do ódio e da guerra A paz e o amor na terra Eram novos e velhos Do santuário e do amor Do santuário e do amor Do santuário e do amor De rastro e de joelhos Pagando dividas com dor Ó Virgem se realmente Tens milagres para fazer Os peregrinos Os peregrinos são gente Que nunca deves esquecer Os peregrinos são gente Que nunca deves esquecer Em Fátima receio por ti Em Fátima receio por ti Orei e à Virgem pedi O fim do ódio e da guerra A paz e o amor na terra Em Fátima receio por ti Orei e à Virgem pedi O fim do ódio e da guerra A paz e o amor na terra O fim do ódio e da guerra A paz e o amor na terra Obrigado.